Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meu povo, 1º de setembro de 2022, um mês novinho começando e eu desejo muito sucesso, amor e paz na vida de todos vocês. Estamos ao vivo na TVCHD, canal 13.1, estamos ao vivo na Cultura FM e, claro, a live na rede social facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com, Cultura TVC. Que bom estar com você neste momento, neste horário. Obrigado do fundo do meu coração por você estar aí do outro lado aí. Já aproveita, manda mensagem aí no Facebook, diga aí para nós aí qual bairro, já comenta, manda aquele alô. Alô, Ricardinho, tá de gracinha aí, né, meu filho? Vamos aos destaques do programa de hoje? Atendimento de psicológico de graça para todas as idades lá na faculdade AMs. A polícia civil abre inquérito para saber apurar aí os motivos que levaram ao afogamento Alex Ferreira. O corpo dele foi retirado ontem à tarde do Rio Sucuriú. E um projeto vai permitir o plantio de 100 mudas, 100 mil mudas de nativas aqui em Três Lagoas. No TVC Agora, desta quinta-feira, 1º de setembro, você vai saber também. Três Lagoas fecha os sete primeiros meses do ano com saldo positivo na geração de empregos. E a indústria é o setor que mais contribuiu para o saldo positivo. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC Agora, uma reportagem muito bacana a respeito de um serviço prestado de graça para a comunidade. O de terapia. É já, já, no TVC Agora. Olá, Israel. Ótimo dia para você, ótimo dia a todos que estão acompanhando o TVC Agora. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer as principais ocorrências do setor policial. E entre elas, eu destaco uma agressão que aconteceu entre famílias. Já, já, você vai entender toda essa confusão aqui no TVC. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Chegamos, estamos no ar direto de Três Lagoas, né? A TVC, o sinal digital 13.1. Lembrando sempre... Ah, o detalhe. Lembrar e detalhe. Hoje tem o sorteio, o pré-sorteio do Pix Verde e Amarelo. Vamos fechar aí o pessoal, porque amanhã irei sortear aí R$ 1.200. Você está doido? É R$ 1.200, sim, senhor. R$ 1.200, sim, senhora. R$ 500 para você, querido amigo telespectador barra ouvinte. R$ 500 para você, querido cliente das lojas participantes. E R$ 200 para o vendedor. Então, aproveite. Está aqui, ó. 67-992-34-4539. Viu que acertei? 69-992-34-4539. Decorei, sim, senhor. Viu, seu Ricardo? Ó, manda a sua mensagem de texto. Manda também a sua nota de áudio. Manda a sua selfie. Israel não vai mais fazer selfie? Estou esperando. Estou esperando. Já prepara aí a câmera aí. Daqui a pouco fazer a pose de milhões aqui para você mandar a sua foto. No WhatsApp, pessoal, vocês precisam mandar o teu nome. O bairro que você está nos assistindo, de onde é que você está nos ouvindo, de onde é que você está aí no computador. De repente, você está no teu trabalho. Já manda aí, faz um merchan aí para o seu patrão e já, de repente, já consegue já um aumento no final do mês. É, é o final do mês. Primeiro de setembro. Gente, eu amo mês de setembro. Mês de setembro é a transição do inverno para primavera. Já vem o verão. Daqui a pouco vamos saber também como é que fica o tempo para este mês. Será que vai chover? Setembro chove? Setembro chove, viu, Ricardinho? Setembro sempre chove. Então, participe comigo. 992-34-4539. Tá certo? Participa comigo. Feito por nós. Eu e você. Eu e você. Tá certo? Bora começar o nosso telejornal da hora do almoço e também com reprise à tarde. Uma discussão em família terminou na delegacia. Eita, bacharia! Rodrigo Lucas, conta pra gente. Pois é, Israel. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Bom, a gente fala sempre sobre discussões entre famílias e nessa madrugada um homem compareceu aqui à delegacia de pronto atendimento comunitário de Três Lagos para registrar um boletim de ocorrência por agressão. De acordo com ele, ele estava em sua residência discutindo ali, tendo uma discussão com a sua companheira, quando o irmão dela chegou no local e aí os dois, tanto a esposa quanto o irmão da companheira passaram a agredir ele. Ele fala que ele sofreu várias escoriações, socos, empurrões, tapões no rosto aí, né? E aí o que acontece? Ele decidiu vir até a delegacia de pronto atendimento comunitário de Três Lagos e registrar um boletim de ocorrência por violência. Ou seja, a gente fala sempre aqui no TVC, na grade de programação da TVC, que essas brigas, essas discussões não compensam, né? Está discutindo muito é porque o relacionamento não vale mais a pena. Então, separa. Cada um vai para o seu lado, procura cada um o que você vai fazer, o seu destino aí, para que não tenha esse tipo de ocorrência e para que não pare aqui na delegacia DEPAC de Três Lagos. Complicada a situação. Nesse caso, a confusão foi generalizada. Ele veio até aqui, registrou um boletim de ocorrência, como eu disse, e agora o caso está aqui na DEPAC. Volto com você ao estúdio, Israel. Está certo, Rodrigo. Ei, rapaz, se tem uma coisa que a gente está cansado de falar aqui é sobre o golpe do Pix e também essas brigas aí de relacionamento. Ô, meu filho, ô, por favor. Já não dá mais certo. Sabe por quê? Porque perdeu o respeito. Quando perde o respeito, meu amigo, siga em frente, né? Fica aí atrás de ninguém, não. Não vai correr atrás dela, não vai ficar ameaçando ela, não. A mesma coisa a minha amiga queridona. Não deu mais certo? Vai, segue sua vida. Porque quando perde o respeito, aí não adianta. Aí vira bacharia, vira pauta de repórter policial. Ó o Rodrigo Lucas lá, todo dia na porta da delegacia, só cuidando. Então, já não dá mais certo. É vida que segue. Procure uma outra pessoa. E detalhe, quando for começar outro relacionamento, evita, né? Evita cometer os mesmos erros. Tá bom? Dicas do Ricardinho, especialista em assuntos amorosos. Ricardinho, inclusive, é o nosso cinegrafista aqui do estúdio aqui. Ó, um recado importante pra você. Tá com dor de cabeça, tá passando mal, tá precisando de um medicamento. Meu filho, não fica perdendo tempo aí, não. Ah, eu vou ter que pegar o carro, pegar a motocicleta, a bicicleta pra sair na farmá. Não, negativo. A sete forma leva até você. Pra quê que já tá com dor? Ainda vai ter que sair na rua? Não, calma. Anota aí o telefone. 3-5-2-4-0-7-30. 3-5-2-4-0-7-30. Faça a sua ligação. E ó, já peça o seu medicamento que eles entregam aí na tua casa, no teu conforto. Tá com dor de cabeça, dor de barriga, um encravado. Calma, ligou na sete forma, eles já entregam aí na sua casa, é rapidinho. Aí aproveita também, já peça aí o cartão sete forma. Por quê? Com o cartão sete forma, você tem até 45 dias pra pagar. Que coisa boa, né? Tá apertado, ainda não saiu a grana, né? Então, já peça o cartão, compra nele, tem até 45 dias pra pagar. São duas lojas aqui em Três Lagoas, tá bom? Na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, lá no bairro Santos Dumont e também na rua Manuel Faria Duque, lá na Vila Verde. Ambas as lojas têm aí o seu WhatsApp, que também você já pode fazer o pedido pelo WhatsApp. Lá da Vila Verde, 99185-5418. 99185-5418. Lá no Santos Dumont, 99108-7836. 99108-7836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Já sabe, né? Pensou em medicação, pensou em tudo da farmácia? Sete Farma. Olha só, que notícia boa, hein? A indústria do Mato Grosso do Sul tem contribuído positivamente para a geração de empregos. Aqui no estado e em Três Lagoas, por exemplo, o setor foi responsável pela maior parte das vagas em abertas no mês de julho. Roda. Cumulado de janeiro a julho deste ano, foram 9.099 vagas abertas pela indústria em todo o estado. Resultado de 52.998 contratações e 43.899 demissões. Em julho, a indústria de Mato Grosso do Sul criou 1.441 novas vagas. A atividade industrial foi responsável por 27% do total de vagas abertas em Mato Grosso do Sul no acumulado do ano, conforme destaca o coordenador da Unidade de Economia e Estudos e Pesquisas da FIEMES, Ezequiel Rezende. Dados recentemente divulgados pelo Cagede apontam que a indústria segue contribuindo fortemente para a geração de empregos em Mato Grosso do Sul. Em julho, foram mais de 1.400 novas vagas. No acumulado do ano, esse número passa de 9 mil. Até o momento, a indústria é responsável por 27% de todo o emprego formal criado em Mato Grosso do Sul no ano de 2022. E quando a gente compara esse desempenho com o mesmo período do ano passado, constata que houve um crescimento de 29%. Em relação aos segmentos, a gente pode destacar os ramos industriais da construção e da transformação. No ramo industrial da construção, o destaque ficou por conta da construção de edifícios, das obras de acabamento, instalações e serviços especializados para construção e das obras de infraestrutura. Já no ramo industrial da transformação, o destaque ficou por conta da fabricação de etanol, da fabricação de açúcar, de brinquedos, da fabricação de celulose e do abate de bovinos. A indústria contribuiu para que Três Lagoas registrasse a abertura de 2.965 novas vagas de emprego de janeiro a julho deste ano. Somente em julho, foram 147 vagas criadas pelas indústrias da cidade, que foi a segunda no estado que mais gerou empregos no período. Outro exemplo da força da indústria ocorre em Ribas do Rio Pardo, que criou 2.945 vagas no acumulado do ano. A cidade, que recebe uma mega indústria de celulose, passa por profundas transformações devido a esse investimento. Em relação às cidades, a gente pode destacar o desempenho de Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Três Lagoas, Aparecida do Tabuado, Rio Brilhante e Nova Andradina. Essas seis cidades somadas representaram 70% de todo o emprego formal criado pela indústria do Mato Grosso do Sul até aqui no ano de 2022. É importante ressaltar que ao final de julho, a indústria empregou quase 142 mil trabalhadores formais diretamente. Esse é o maior contingente para o mês de julho em toda a série histórica do levantamento feito pela Fiemes. E as diversas vagas disponíveis diariamente na Casa do Trabalhador de Três Lagoas atende os diversos segmentos do setor industrial, desde as grandes indústrias de celulose instaladas no município, bem como as de médio e pequeno porte, como, por exemplo, as indústrias na área de metalúrgica. A indústria faz com que Três Lagoas disponibilize inúmeras vagas de emprego em outras áreas, como a de serviços, por exemplo, já que muitas empresas são prestadoras de serviços para as grandes indústrias. E o bom momento do setor tem feito com que a Casa do Trabalhador de Três Lagoas ofereça diariamente muitas vagas de emprego, como explica o diretor da unidade, Jean Carlos. E isso tem crescido cada vez mais e mais. Por isso está aí a questão, às vezes, a falta da mão de obra, a qualificação. Então, se preparem, aproveitem as oportunidades. É o que eu sempre digo, aproveitem as oportunidades, se preparem, porque é só o começo. Essas vagas vão aumentar cada vez mais e mais. E você pode ter certeza, nós temos aí um diferencial muito grande em questão a nível Brasil. Três Lagoas oferece vagas diariamente. Nós temos a oportunidade. Quantas pessoas que vêm de fora e encontram aqui a oportunidade. Para atender a demanda da indústria, o Senai de Três Lagoas tem oferecido cursos de qualificação profissional que têm ajudado muito as pessoas conseguirem uma vaga de emprego, conforme explica o gerente do Senai de Três Lagoas, Rodrigo Bastos. Então, o nosso carro-chefe hoje é celulose e papel, mas nós atendemos toda a gama de cursos na área de manutenção, na área de operação. Então, a gente consegue atender toda a necessidade da indústria. E hoje, a gente também tem alguns cursos de qualificação, na gratuidade, para que as pessoas consigam se preparar para ingressar no mercado de trabalho. A gente vê muita dificuldade das empresas em encontrar mão de obra qualificada. E o Senai vem atuando fortemente para melhorar essa situação, para ajudar as empresas a conseguirem contratar mão de obra qualificada. Pois é, esse assunto também, a gente direto, estamos aqui trazendo, né? Você que quer buscar uma vaga de emprego, precisa imediatamente se preparar para adentrar este mercado de trabalho. E nada melhor do que você chegar na filha ali e falar, não, pode ficar tranquilo que eu tenho qualificação. Aí, meu amigo, boa sorte para você. Procure os cursos aí para se qualificar. Ô, diretor, vou mudar de assunto, mas eu queria fazer nesse enquadramento aqui. Deixa eu só chegar um pouquinho para cá. Ó, aí sim, hein? Valeu, Ricardinho, obrigado, hein? Ô, Nakamura, prepara aí a câmera, hein, meu filho? Você aí de casa também, pegue seu celular, aí coloque no modo frontal. Isso, participa comigo também. Fiquei aqui de lado para você ficar deste outro lado de cá, tá certo? Então, participa comigo, porque é no 3, no 2, no 2, no 1, valendo! Ô, coisa boa, rapaz! Manda para a gente aí a sua selfie neste número que está aqui no seu visor, ó. Neste número aqui, no seu visor. 992-3445-39. 992-3445, ideal? E participe, tá bom? Eu estou cansado de sair na rua, as pessoas falam, Ah, eu não ganho, eu não ganho, mas mandou. Você fez sua inscrição? A senha do RC, né? A senha do TVC, hoje tá, hein? Pai do céu, hein? É que é quinta-feira. A senha do TVC é RKM Máquinas. Participe, a gente responde para você com o link, você faz seu cadastro e a senha é RKM Máquinas, tá bom? Participe. No próximo bloco a gente já começa aí a mostrar as imagens. Ó, e a partir de hoje, toda quinta-feira, nós iremos dar dicas sobre harmonização facial, ó. Você fica lindo. Sou lindo, Ricardinho? É. Mais ou menos, né? Depende do ponto de vista. Boa! Mas você que quer ficar bonito, você que quer ficar bonita, toda quinta-feira agora, nós teremos aqui no TVC agora, um especialista para falar de harmonização, tá bom? Então não sai daí, não. Daqui a pouco tem previsão do tempo. Tô te esperando, hein? Semana da Pátria da Giga. Independência dos preços baixos. Diversas opções de produtos do Brasil a partir de R$ 2,99. Bule térmico de 650 ml, só R$ 29,99. Mini processador de alimentos por R$ 14,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Semana da Pátria da Giga. Giga, a gigante do celular. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. O Daubertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores à pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro sorteio, R$ 5.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, a Renault Captur Turbo Zero Kilômetro mais R$ 10.000. Isso mesmo, um Captur mais R$ 10.000. O MSCAP e ajude e concorra. TVC Agora. De volta com o TVC Agora desta quinta-feira, 1º de setembro, para você que está nos acompanhando pela TVC e também pelas redes sociais, imagens da Rua Davi Alexandria. Neste momento, céu cinzento, sol entre nuvens, mas a temperatura está em elevação. Neste momento, 29 graus aqui em Três Lagos. Amanhã já não foi tão fria como fez ontem. Isso porque a massa de ar frio foi embora. Por falar nisso, vamos saber como é que fica o tempo aqui em Três Lagos e, claro, nas principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu e noite de tempo aberto. Em Três Lagos, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. E ainda de acordo com o site Climatempo, o alerta a partir de agora, principalmente no início da tarde, é para os índices da umidade do ar que estarão em declínio, podendo ficar entre 15% e 20%. E a gente sempre pede para você a atenção redobrada com os nossos idosos e, claro, com as crianças. E você também, então beba bastante água, tá bom? E ó, eu não vou falar não, eu ia dar um spoiler aqui, tem uma outra frente fria avançando pelo estado, podendo trazer chuva para Três Lagoas, mas é no final de semana. Então amanhã eu falo dessa previsão aí. Porque agora eu vou direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN. Lá está ela, já apareceu aqui na minha tela, a repórter jornalista Glória Maria. Glória Maria, muito bom dia. Sobre o caso aí da investigação do ex-prefeito, né? Teve reviravolta, é isso mesmo? Está até cafetão nessa história toda? Pois é, exatamente. Primeiramente bom dia, bom dia a todo mundo que nos acompanha, né? É um homem de 36 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso nessa quarta-feira aqui na capital por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher, acusado de coação de testemunhas, obstrução de justiça e favorecimento à prostituição. Ele teria ameaçado mulheres que prestaram depoimento no inquérito que investiga supostos crimes sexuais que teriam sido cometidos pelo ex-prefeito daqui da capital, o Marquinhos Tradi. Após analisar o caso, a juíza Eucélia Moreira Cassal, da 3ª Vara Criminal de Campo Grande, decretou a prisão preventiva do suspeito, além de mandados de busca e apreensão de documentos e do telefone celular dele. Os policiais estiveram em dois endereços aqui na capital para cumprir os mandados, sendo um deles um imóvel comercial e o outro onde funcionava uma casa de prostituição. A reportagem da Rádio CBN entrou em contato, conseguiu algumas informações e apurou que o suspeito é Victor Hugo Nogueira da Silva, conhecido como Victor do MS, e foi citado por testemunhas como a pessoa responsável por agenciar mulheres numa rede de prostituição cuja existência é investigada pela Deano. Ele seria dono da casa de prostituição e de um lava-jato, além de ter ocupado o cargo de servidor público municipal. O Victor Hugo, né, desculpa, foi nomeado pela primeira vez como servidor municipal em março de 2017, Israel, três meses após Marquinhos Strad assumir a Prefeitura de Campo Grande. Nós tentamos entrar em contato com a defesa do Victor Hugo, mas não tivemos nenhuma resposta e assim que tivermos aí uma novidade sobre o caso, nós voltamos aqui na programação do RCN. Tá certo, Glória Maria. Glória, deixa eu aproveitar aí a sua participação. Teve manifestação também lá na Universidade Federal? Isso, Israel, os alunos da UFMS, né, do curso de jornalismo, foram lá para protestar na frente da reitoria por causa de um boicote que vem acontecendo, né, o curso conta com quatro, o curso de jornalismo conta com quatro sites e os quatro sites estão fora do ar. Justamente a reitoria vem alegando aí que é por causa do período eleitoral e os sites teriam que sair do ar. Mas aí os alunos vêm falando que isso não está correto, porque é um site totalmente institucional de aprendizado dos alunos, né, tem um site que é o do Primeira Notícia, que os alunos utilizam esse site justamente para o aprendizado, né. A rádio também está fora do ar, não tem técnico e aí está uma grande novela, os alunos estão protestando, estão fazendo uma documentação para levar no Ministério Público e nós daqui da Rádio CBN estamos acompanhando e também podemos trazer aqui para o TVC. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã já posso deixar garantida a sua participação aqui? Porque amanhã é sexta-feira e a senhorita tem esse costume de emendar com o final de semana. Quando a pessoa é chique e fina, meu povo, igual a Glória aí, ela já emenda o final de semana a sexta, ela vai aproveitar as águas de bonito ou de repente vai passear de Xalana no Pantanal, não é mesmo? Queria, mas não está dando não. Obrigado, minha amiga, uma ótima tarde de trabalho para você e até amanhã. Obrigada, Israel, até mais. A gente segue por aqui do TVC agora, trazendo muita informação. Crianças, adolescentes, adultos e idosos podem receber de graça atendimentos psicológicos gratuitos por meio da clínica escola do curso de psicologia de uma faculdade aqui de Três Lagoas. A repórter Tati Simon foi conhecer de perto este trabalho. O Misael tem 27 anos. É formado em ciências contábeis, mas nunca conseguiu trabalhar na área. Ele tentou cursar biomedicina e biologia, mas não engrenou. Foi aí que soube do serviço de teste e orientação vocacional que é fornecido, sem nenhum custo, pela clínica escola de psicologia em uma faculdade particular de Três Lagoas. Eu precisava de um esforço, um empurrãozinho e foi aí que eu falei assim, não, eu vou fazer um teste, vou fazer um teste vocacional e foi aí que eu encontrei a clínica de psicologia, conversei com o pessoal, falei que eu estava precisando, que eu estava com muita dúvida do curso e aí foram dez sessões, dez sessões que me abriram os olhos de uma forma que eu não consigo explicar. Eu acho que todo mundo, inclusive, assim que sai do ensino médio, precisa realmente fazer um teste vocacional, uma orientação profissional. E qual que foi o resultado do teste? Então, o resultado do teste, após dez sessões, foi três cursos que a aluna me falou. Foi psicologia, fisioterapia e serviço social. O teste vocacional é um dos serviços oferecidos pela clínica, como explica André Missal, coordenador do curso de psicologia da faculdade. A clínica existe desde 2012, então a gente tem como objetivo atender tanto a comunidade externa quanto a comunidade interna, então desde alunos da EMS, mas também pessoas que estão fora da EMS, a gente faz o atendimento psicológico, então a gente faz a terapia, que é a mais conhecida, mas a gente também faz orientação profissional, recolocação no mercado de trabalho. A Camila está no oitavo período do curso e é justamente a partir da turma dela que os alunos podem fazer esse tipo de estágio. São eles quem atendem os pacientes. Olá, tudo bem, Rô? Tudo bem. Meu nome é Camila, eu sou estagiária, estou no penúltimo período do curso de psicologia. A gente vai iniciar os atendimentos terapêuticos agora, você já passou por triagem, nem em outro momento, e agora a gente vai começar as terapias. Antes da gente começar a você falar um pouco de você pra mim, pra eu saber como a gente pode estar te ajudando, eu queria só reforçar pra você o que já foi feito na triagem, sobre o sigilo. Talvez essas primeiras sessões você sinta um pouco de dificuldade de falar, ou talvez você tenha uma sensação de que não vai dar em nada, de que a gente está patinando, mas é muito importante que você diga o que está te incomodando e por que você está aqui, pra gente tentar te ajudar, tá bom? Sim. A acadêmica conta que os atendimentos servem pra direcionar o futuro psicólogo ao mercado de trabalho. É o olho no olho, é o tato, a sensibilidade, o olhar para o todo, a compreensão do contexto, o olhar para as expressões, a respiração, o histórico de vida e tudo que traz. E depois a parte de estudar, pega a teoria de volta, traz com a supervisora que vai estar orientando e ajudando a gente pra saber usar com o paciente. Prepara a gente para o mercado e depois, enquanto pessoas atuantes, profissionais atuantes, nos dá experiência, abrando o nervosismo com relação à clínica no futuro. E nos ensina a usar os instrumentos também, que a gente aprende na teoria, que a gente vai utilizar na prática aqui. A clínica escola de psicologia é para todos os públicos de todas as faixas etárias. Crianças a partir de 5 anos até os idosos podem procurar atendimento que é fornecido de graça pra comunidade. E quem pode buscar atendimento aqui? A pessoa que está com alguma dificuldade para, vamos dizer, para viver. Então, insônia, não consegue dormir, fica pensando no dia seguinte, a todo momento, não consegue se concentrar. Então, isso são sintomas de ansiedade, a questão também da depressão. Sentiu algum desses sintomas, pode buscar o atendimento. E não custa lembrar, saúde mental e setembro tem tudo a ver. Neste mês, a campanha Setembro Amarelo alerta a prevenção ao suicídio. A depressão, assim como a ansiedade, elas são, entre aspas, gatilhos para depois gerar uma questão de suicídio muitas vezes. Então, aqui a gente faz esse acolhimento. E mesmo a pessoa que já está com pensamento de suicídio, está com alta lesão, a gente faz o acolhimento também, tenta dar o apoio necessário nesse momento para que a pessoa consiga, a partir daí, se estruturar psicologicamente para continuar tendo uma vida normal. Quem se interessou pode ir diretamente do prédio da faculdade, a EMS, a partir das 7 horas da noite, para receber o primeiro atendimento e o serviço de triagem. Gente, que importante, né? Vamos falar sério. Estamos vivendo nesse mundo louco aí. Quantas notícias trágicas, né? Nós noticiamos aqui a morte daquele cabeleireiro, um jovem talento. Ontem eu também tive o desprazer de receber a notícia de um outro jovem atleta ciclista que também aí se perdeu. É importantíssimo, importantíssimo você que está passando por uma dificuldade e não consegue achar resolução para esse teu problema. E isso te acha afetando no seu emocional. Olha o serviço de graça, de graça. Porque tem muita gente que não consegue lidar com alguns problemas emocionais, né? E acaba se retraindo, se retraindo. E pior de tudo, que muita gente ainda acha que é frescura. E não é frescura, gente. A depressão não é frescura. Então procure um apoio. Tá aí o apoio, é de graça. Vá até lá a faculdade. Faça seu atendimento. Desabafa. Chore. Mas, por favor, fique sã. Mantenha-se a calma. É difícil, até para nós falarmos, porque tem muita gente que está deprimida, tem muita gente que está retraída. E aí a gente fica sem saber. Então procure ajuda deste profissional. Eu tenho certeza que você vai melhorar. Tá bom? E ó, sempre alto astral, hein? Para cima. Não deixe abater. É difícil? É difícil. Mas levanta a cabeça e vamos em frente. Combinado? É isso aí. Bora lá. Ou, tem um recado para você aí. É você mesmo que está construindo ou está reformando. Meu amigo, para de ficar perdendo tempo aí, rapaz. Vai direto na Todimo. É isso mesmo. Porque lá você vai comparar, vai negociar e certeza de que vai fechar ótimos negócios na Todimo. E aproveita as melhores ofertas com os vendedores. Confira só. O porcelanato Helena, 83 por 83, retificado, R$ 79,90. Piso Triunfo, 62 por 62 extra, também R$ 29,90. Toro de Atexivo Hidra para a cozinha, R$ 149,90. E o kit porta com batente em aço, pronta entrega, pronta para instalar, R$ 399,90. Vitro em alumínio branco, 1 por 1,5, R$ 329,90. E fazendo o cartão Todimo, você parcela ainda em 12 vezes, sem juros, ou parcela em 36 parcelas fixas. Vá até a loja e aproveite. Comparou, negociou, comprou na Todimo. Em Três Lagoas, Avenida Capitão Olinto Mancini, R$ 311,00. Bom, um projeto, gente, vai permitir agora o plantio de 100 mil mudas nativas em todo o Mato Grosso do Sul. E em Três Lagoas, o projeto é apresentado pelo Rotary Club Costa Leste. Vai beneficiar o Cerrado. O programa de reflorestamento é idealizado pela iniciativa privada em parceria com os Rotary Club, que ficam responsáveis pela elaboração e apresentação de um projeto, para então serem contemplados com as mudas. A governadora do Rotary 4.470, Mirella Cerda, explicou como funciona o programa. O Distrito 4.470 de Rotary Internacional recebeu uma proposta de um projeto de reflorestamento, como nós chamamos de projeto de meio ambiente, que as empresas Aegea e MS Pantanal farão a distribuição de em torno de até 100 mil mudas nativas, totalmente adaptadas ao nosso solo e ao nosso clima, mas com algumas regras de que cada clube Rotary do Distrito, a princípio, Mato Grosso do Sul, pela logística da entrega dessas mudas, que cada clube entregasse para nós, até a data de hoje, ao final do dia, um projeto que envolvesse a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para saber aonde exatamente plantar essas mudas, de uma forma que fosse correta, segura, que tivesse cuidado, não apenas plantar e deixar. E estou aqui passando por Três Lagoas, muito contente, vamos dizer, dando quase que um início ao projeto deles aqui em Três Lagoas, Três Lagoas, do clube deles, para, em parceria com algumas entidades aqui do município, para levar adiante esse projeto. E o Rotary Clube de Três Lagoas Costa Leste foi o primeiro da cidade a aderir a esse programa estadual com um projeto voltado para o Cerrado. A coordenadora do projeto Agro Cerrado, a bióloga Bela Vila Maior Javorca, falou o porquê da iniciativa do Rotary Costa Leste apresentar esse projeto. Isso, primeiro, porque o meio ambiente merece, e segundo, porque a gente teve a disponibilidade, a oportunidade de a gente chegar até o produtor rural com essa quantidade imensa de mudas, de espécies nativas do nosso cerrado. Então, essa foi uma oportunidade que nós abraçamos e buscamos parceiros, e parceiros fortes, como o Sindicato Rural, como a Matrel, que são as mulheres do agronegócio, através da MS Pantanal, que está cedendo as mudas, e também a Prefeitura Municipal. Então, essa parceria não tem como não dar certo, né, Ana? Porque, justamente, são entidades de credibilidade e que, quando pegam algum projeto, realmente conseguem concluir. E como que vai funcionar na prática o projeto que vocês apresentaram para serem agraciados? Isso. Então, na prática, como que vai funcionar? A MS Ambiental, ela tem o viveiro em Campo Grande, ela vai deslocar as mudas até Três Lagoas, aqui no Sindicato Rural, onde essas mudas ficarão guardadas, aqui até que o produtor venha retirar. Quem são esses produtores? São aqueles que fizeram o cadastro no projeto, né, e que solicitaram as espécies e a quantidade que eles precisavam para estar plantando nas suas propriedades. E aí, retirando, né, eles vão levar até a sua propriedade, verificar as condições das mudas, se tem que demorar mais um tempo para plantar ou se já podem ser implantadas, com o princípio das chuvas, né, agora em outubro, e fazer, na realidade, a manutenção dessas áreas, fazer um registro fotográfico e nos encaminhar para que a gente possa ter esse feedback. Muito bacana! E você que está participando comigo pelo WhatsApp do TVC, TVC 992-34... 99... Aê, minha mágica hoje não está muito boa, agora sim. 992-34-4539, ó. Vamos lá? Quem está participando comigo? Meu amigo diretor. Opa! Essa é a Rafaela. Pelo menos ela ficou... Deixa eu só ver o bairro que a Rafaela está nos acompanhando. Ô, Rafa, tá aí a sua foto, tá bom? Estava me cobrando. Põe eu aí. Falei, já, já, menina. Calma. Tia, calma. Ela é lá da Vila Verde. Um beijo para você e para toda a sua família, tá bom? Essa queridona coisa mais linda é a Joana Dark. Tava com saudade, viu? Um beijo. Obrigado. Sempre. Aí eu também estava com saudade de vocês aí me zoando, né? Coisa boa, né? Olha aí, ó. Pode zoar. Dá risada aí, diretor. Tá rindo, né? Nossa Senhora. Nesse horário, essa foto, rapaz. Hum, daqui eu já estou sentindo o cheiro de comida boa do meu amigo Ribamar. Um abraço para você, para toda a sua família, Ribamar. Temos mais fotos, tá, diretor? Ah, tá. Essa aqui é lá do Novo Oeste. Só que eu esqueci o nome. Calma aí que eu já vou pegar. Lá do Novo Oeste. Cadê? Perará, 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 perará. É a Deise. Deise, um beijo para você e para a sua família. Obrigado. Um abraço para os meus amigos aí do Novo Oeste que sempre estão acompanhando. A Rafa, de novo, é sócia aqui do grupo agora? Está toda hora. Pronto, Rafa. Duas vezes, tá bom? Você pediu uma, você vai agradecer duas. Manda o nome aí dessa bonitona que está no teu colo também, tá? Rapidinho. Intervalo. Eu volto já. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo. Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso 62 por 62 extra, R$ 29,90. Cooktop Nox 5 queimadores, R$ 1.299,90. Embutido de LED 24 watts, R$ 42,90. Parafusadeira Furadeira Bosch, R$ 399,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar, R$ 1.269,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Ó, D'Albertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Semana da Pátria da Giga. Independência dos preços baixos. Casa Pet número 1, apenas R$ 36,99. Jogo 6 copos da Nadir Figueiredo, só R$ 10,99. Conjunto mantimento 6 peças, apenas R$ 34,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Semana da Pátria da Giga. Giga, a gigante do celular. TVC agora. Vamos, TVC agora desta quinta-feira, imagens da Avenida Antônio Trajano dos Santos. 129 graus, já vimos a previsão do tempo para a nossa cidade. Não tem previsão de chuva e, a partir de hoje, começa aquele tempo seco, com níveis de umidade relativa do ar, entre 10% e 20%. Então, atenção. Bom, imagens aí, continuamos vendo as imagens da Avenida Antônio Trajano dos Santos. Gente, uma idosa morreu vítima da Covid-19 lá em Paranaíba. O município estava sem registrar mortes pela doença desde o início do mês de agosto. Alex Santos tem mais detalhes. Em Paranaíba, registrou mais uma morte por Covid-19. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde no último dia 30 de agosto, A vítima é uma mulher de 92 anos. A doença foi notificada no dia 24 de agosto e a morte da idosa ocorreu no dia 25 de agosto. Ainda conforme o boletim estadual, a idosa possuía doença respiratória crônica, hipertensão e obesidade. Paranaíba registra agora um total de 171 mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. E dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde também apontam que três pessoas testaram positivo para a doença em uma semana aqui em Paranaíba. O município agora tem um total de 8.519 casos confirmados desde o começo da doença. Já a nível estadual, em uma semana, Mato Grosso do Sul registrou 17 mortes pela Covid-19. Desde o início da pandemia, foram 577.300 casos confirmados em território estadual, dos quais 2.300 seguem com o vírus ativo e mais de 564.000 se recuperaram da doença. Atualmente, 25 pacientes estão hospitalizados em leitos clínicos ou de terapia intensiva e 10.803 morreram desde o começo da pandemia. Obrigado, Alex Santos, trazendo aí a informação direto de Paranaíba. Agora nós iremos acompanhar uma reportagem muito bacana sobre o avanço na saúde pública do Hospital Auxiliador aqui em Três Lagoas. Trata-se da inauguração do Centro de Dor Torácica. A repórter Tati Simo esteve por lá e traz todos os detalhes. Acompanhe. O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas dá mais um importante passo para os atendimentos de urgência e emergência de pacientes cardiopatas. Desta vez, a instituição inaugurou o Centro de Dor Torácica, um novo serviço de cardiologia que habilita para assistência completa aos pacientes portadores de cardiopatia. A solenidade de inauguração do centro ocorreu no final da tarde desta quarta-feira. E o doutor Eduardo Toniasso, que tem graduação em medicina pela UFMS e residência em cirurgia vascular pela USP, é quem dá os detalhes. Extremamente importante essa inauguração hoje. Estamos inaugurando o serviço de cirurgia cardíaca aqui no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Isso é um marco que reflete o desenvolvimento, o protagonismo que Três Lagoas tem por direito nessa região tão importante do nosso estado. Três Lagoas é um polo não só econômico, como também de assistência à saúde, abrangendo mais ou menos uma população de 400 mil habitantes. Sendo assim, ela tem que ter toda a alta complexidade, tanto para os pacientes do SUS quanto para os pacientes do setor privado. Existe um grupo de pacientes, notadamente com insuficiência cardíaca. São pacientes que têm o coração doente, os sintomas são dor no peito, falta de ar. Eles procuram o cardiologista deles, o cardiologista faz o diagnóstico. E em alguns desses diagnósticos, o melhor tratamento para o paciente é uma cirurgia cardíaca. As que a gente mais faz, as que são em maior número, são revascularização do miocárdio, de as famosas pontes de mamar e pontes de safena, cirurgias de implante de marca passo e também cirurgias de troca valvar, seja de troca aórtica ou de troca mitral. Com as melhorias do hospital, o médico Celso Ávila, com residência em cirurgia cardiovascular pela Unifesp, explica que o paciente tem mais segurança e mais chances de um resultado ainda mais eficiente. Antes da existência da máquina coração-pulmão, que as técnicas de circulação extracorpórea giram em torno dessa máquina. É uma máquina que substitui o coração e o pulmão durante a cirurgia. Então, antes disso, antes da década de 1950, as cirurgias cardíacas que existiam, elas não conseguiam manter o coração parado por um tempo suficiente para corrigir defeitos mais complexos. Então, as correções que eram feitas até então, elas eram muito limitadas. Hoje em dia, a gente pode dizer que a gente consegue corrigir quase todos os problemas do coração, que precisam de cirurgia, fazendo com que ele fique parado e com que ele fique sem sangue dentro das cavidades para que possam ser corrigidas todas as alterações que alguma doença tenha vindo a acarretar nesse coração. Sejam elas doenças congênitas, doenças que já estejam naquele coração desde o nascimento, ou sejam elas adquiridas. Sem essa máquina, a cirurgia cardíaca não teria alcançado a evolução que alcançou nos últimos 70 anos. Com as melhorias implantadas, o Hospital Auxiliadora se torna agora de alta complexidade nos atendimentos cardiológicos e põe fim a uma triste e já antiga realidade, a de que os moradores de Três Lagoas precisavam se deslocar para outras cidades e até estados em busca de serviços voltados para a saúde do coração. E hoje, quando um paciente precisa, se ele for SUS, ele tem que ser atendido em Campo Grande, que é uma viagem longa, penosa, a gente sabe disso, viajar com um paciente instável, com insuficiência cardíaca importante, ter que viajar com ele 330 quilômetros, esse paciente ser operado, ele faz o pós-operatório na UTI, longe da família, que não tem como dar assistência para ele, e depois no pós-operatório tem que retornar aos 330 quilômetros e fica longe do cirurgião que o operou, fica sem ter o devido acesso no pós-operatório à equipe cirúrgica que o operou. A gente espera resolver esse problema com a fixação da equipe de cirurgia cardíaca aqui em Três Lagoas. O médico hemodinamicista João Paulo Fernandes destaca a importância e a relação do centro de dor torácica com o setor da hemodinâmica em funcionamento desde 2019 no Auxiliadora. O serviço de cardiologia aqui do Auxiliadora vem crescendo exponencialmente, ao ponto de trazer-nos, nesses últimos dois anos, a hemodinâmica e agora com a inauguração da cirurgia cardíaca. Isso completa como um todo o cuidado, acrescenta o cuidado do paciente de forma global. Então o paciente hoje não precisa mais se deslocar até uma capital, Campo Grande, outro estado para poder fazer uma cirurgia do coração. Ele pode ter esse cuidado pleno e de ótima qualidade aqui dentro da sua própria cidade. Os serviços se interligam, pois o cateterismo que é feito aqui na HCI do Hospital Auxiliadora, na hemodinâmica, é o exame primordial e essencial para que uma cirurgia cardíaca seja feita. É só a partir do cateterismo que vai ser definido qual é o tratamento daquele doente, daquele paciente que sofre uma doença cardíaca, por exemplo, que teve um infarto, que teve alguma patologia desse tipo. É a partir do cateterismo que o cardiologista que assiste aquele paciente vai poder tomar a decisão se é um caso para fazer um estente, se é um caso para fazer uma cirurgia, se é uma troca de válvula, sabe? Então agora com a inauguração desse serviço, o Hospital Auxiliadora tem um centro de excelência. E por falar em Hospital Auxiliadora, no pronto atendimento dos convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos, também especialistas, 24 horas todos os dias. No centro de especialidades médicas, você encontra médico especialista, equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com o suporte completo do hospital, que existe há mais de 103 anos. Oferecendo saúde, qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. E a Polícia Civil, aqui de Três Lagoas, vai abrir o inquérito, a investigação, para saber os motivos do acidente que vitimou o Alex Ferreira no último sábado. Ele caiu da embarcação no sábado à tarde e o corpo dele, cinco dias após o acidente, foi retirado do Rio Sucuriú. Porter Rodrigo Lucas tem os detalhes. Teve fim na tarde de ontem, após quatro dias, as buscas pelo corpo de Alex Ferreira, que estava desaparecido desde o último sábado, após o barco em que ele estava a virar com mais dois ocupantes no rio Sucuriú. O corpo de Alex foi encontrado boiando no rio, a alguns metros de onde aconteceu a queda. De acordo com o subtenente Valdinei Alfonso, que coordenou as buscas, a Marinha do Brasil também esteve auxiliando e até um helicóptero foi utilizado. O corpo foi encontrado por barcos de amigos que estavam ajudando no apoio às buscas do corpo de bombeiros. Então, a gente está fazendo busca de superfície, né? Começamos hoje, logo pela manhã, fazendo essa busca de superfície aí e a uns 1.500 metros, mais ou menos, de onde possivelmente ele tenha afundado, foi encontrado o corpo já boiando. Quando ele caiu, ele já afundou de imediato e provavelmente ele tenha boiado agora à tarde, né? Agora, um pouquinho antes do pessoal visualizar o corpo, porque a gente já tinha passado pelo local lá, né? Já tinha passado pelo local e o pessoal que vinha vindo atrás, eles conseguiram visualizar e acharam que ele provavelmente deve ter boiado agora à tarde também. O Fábio Linhares participou das buscas e foi a embarcação em que ele estava que encontrou o corpo do trabalhador já boiando no rio. Então, a gente conversou com nossos amigos aí, né, do bombeiro, a gente encontrou os meninos aí em cima, perguntou praticamente onde é que eles estavam, né? E eles tinham procurado já em alguns lugares. Então, a gente decidiu entrar mais no meio do rio, né? E a gente se deparou com o corpo no meio do rio já de bruxo. Aí a gente pegou, fomos devagar, aí a gente acabou contactando que era ele, né? Aí a gente pegou e chamou os meninos, chamamos o Fabris, né, o bombeiro. Aí os meninos foram lá, então trazendo ele praticamente já pra cá. Uma situação tanto quanto desagradável, né? Já que a família teria um pouquinho de esperança de encontrar vivo, né? Ah, com certeza, né? Porque ninguém quer uma situação dessa, né? E é amigo nosso de Presque também, cara, é triste, né? Então, querendo a gente acabar tremendo aí, é bem complicado, né? Mas ele tá com Deus lá em cima, lá, né? Só tem a agradecer que nos encontrou, pessoal. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo de Alex Ferreira, de 41 anos, foi encontrado a 2 mil metros de distância de onde ele teria caído. Agora a polícia vai abrir um inquérito para apurar as reais causas do acidente. Fabrício Costa era amigo de trabalho de Alex. Ele e mais alguns colegas mobilizaram cerca de 11 embarcações para ajudar nas buscas do Corpo de Bombeiros na tentativa de encontrar o corpo. É, infelizmente, né? A gente não teve o que a gente tava esperando, entendeu? Mas, graças a Deus, vamos poder dar um descanso pro nosso amigo, né? A família tá sofrendo bastante, nós como amigo aí. E hoje foi o dia, como você presenciou de cedo lá, hoje foi o dia que a gente veio destinado a só sair das águas quando encontrarse o corpo do nosso amigo, entendeu? Pedimos apoio aí da massa da cidade, dos pescadores. Graças a Deus, a gente teve um sucesso. Hoje nós estamos com 11 barcos na água, tá bom? Quem encontrou foi um colega nosso que veio depois de meio-dia. Ele é bombeiro, trabalha lá na Eldorado. Veio um bombeiro também que trabalha na Suzano, outro na IP, veio dar apoio pra gente grandemente aí. Mas o mérito foi de todos. Todos se empenharam. Queria agradecer cada um de vocês que oraram por nós, tá bom? Então, ajudaram de qualquer forma. A ajuda sua foi bastante fundamental pra gente, tá bom, pessoal? De acordo com o delegado Marcílio Ferreira, testemunhas que estavam no Rio vão ser ouvidas para fechar a investigação sobre as reais causas e motivos do acidente. A partir desse momento, nós vamos começar a ouvir as pessoas, as testemunhas, aqueles que estavam no local. Vai ser feito exame no corpo e, dessa forma, nós vamos escolher o máximo de informações possíveis para poder elucidar o que realmente ocorreu. Então, pode ser que, nesse caso, haja uma imprudência para ter acontecido tudo isso aqui? Nesse momento, a gente não pode falar com certeza se houve imprudência, se foi o fato do acaso, né? Só após essas investigações que nós vamos poder ter uma noção do que realmente ocorreu. Triste, né? Triste, muito triste. O importante é que a família agora está com o corpo do Alex, pôde velar e fazer o sepultamento. Não é sobre este caso. Ontem até fiz um comentário, não é sobre este caso. Independente ou não, você que vai para o Rio pescar, nada de ingerir bebida alcoólica. É difícil, eu vejo muita gente aí indo para o Rio, já levando a cervejinha e tal, mas nada de levar a bebida alcoólica. E se beber, é a mesma regra para quem vai dirigir no trânsito. Evitar acidentes, imprudência, querer fazer graça. Evitar acidentes como este, não. A polícia civil vai apurar, né? A pessoa vai à água. E outra coisa, colete, tá, gente? Pessoal que não sabe nadar, usa o colete, porque realmente é trágico. Tá aí um trabalhador de 41 anos, novo ainda, né? Um novo, perdeu a vida. E agora a polícia civil vai apurar e saber aí o que realmente aconteceu para que o Alex teria morrido. Tá bom? Agora, ô diretor, temos mais uma foto antes da gente chamar o pré-sorteio do Pix Verde Amarelo. Tem como colocar? Porque aí a gente põe a foto aqui, as duas bonitonas, a Gisele e a Joana Dark e o animal de grande porte ali no fundo, ali, acompanhando. Engraçado, Gisele, o convite não veio. Tá perdendo. Tô perdendo, eu tô perdendo, mas não chegou o convite aqui, tá? Na próxima, manda pra gente. Na próxima vez, manda o convite, tá bom? Um beijo pra vocês, tá bom? Ótima tarde de quinta-feira. Agora sim, vamos saber aí quem será o pré-sorteado, porque amanhã tem R$ 1.200 aqui no TVC da promoção Pix Verde Amarelo. Tá precisando de grana, eu também. Então, faz favor. Vai, cadastra lá. A chave é RKM Marquinares. E atenção... Denivaldo Vicente de Matos, Nova Americana. Ô, Denivaldo, fique atento, hein? Amanhã, é, meu amigo, você pode aí ganhar R$ 500. Você que é telespectador, barra ouvinte, leva R$ 500. Você que comprou nas lojas participantes, também leva R$ 500. E o vendedor, meu amigo, vai levar R$ 200. Tá certo? Bom, no próximo bloco, tem a casa é sua e dicas de harmonização facial. Sai daí, amor. Comparou, negociou? Comprou na Todimo. Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso retificado e feito madeira, R$ 63,90. Torneira Deca Link Bica Alta, R$ 239,90. Porta pintada com vidro, R$ 749,90. Infermeabilizante Quartzolite Tec Plus Top, R$ 79,90. Tinta Souvenir Rende Cobre Muito, R$ 399,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro, sorteio R$ 5.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto, sorteio Renault Captur Turbo Zero Kilômetro mais R$ 10.000. Isso mesmo, um Captur mais R$ 10.000. MS Cap e ajude e concorra. Semana da Pátria da Giga. Independência dos preços baixos. Diversas opções de produtos do Brasil a partir de R$ 2,99. Bule térmico de 650 ml, só R$ 29,99. Mini processador de alimentos por R$ 14,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Semana da Pátria da Giga. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. MS CAP, Campo Grande e Religião. Amo, hoje está difícil. É quinta-feira, meu amigo. Já estou louco para chegar a sexta. MS CAP, Campo Grande e Região. Filantropia premiável ao adquirir o título Você Ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Cedendo o direito de resgate. Ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar muito nesta semana por apenas R$ 10,00. Você pode ganhar uma... Creta não. É um Renault Captur. Isso mesmo. No quarto sorteio. Por quê? No primeiro sorteio, R$ 10 mil. No segundo sorteio, mais R$ 10 mil. E no terceiro sorteio, uma moto Honda Start. Então, participe. Ah, detalhe. A transmissão é aqui, ó. Aqui na TVC, domingo, 9 horas da manhã. Pode sintonizar aí. Pode assistir aí. Porque a gente transmite o sorteio do MS CAP e Região. Agora, eu vou receber... Não, estou recebendo a visita dela. Tudo bem? Tudo jóia. Podia trocar até a trilha. Colocar uma mais de saudade. Porque faz tanto tempo que eu não dou as caras aqui. Fui abandonado pela dona Mari Verdam. Fui abandonado pela dona Tati. Eu não sei o que fiz, mas eu peço desculpas. Mas para isso, tem Ricardinho aqui para te fazer companhia. Ricardinho é um fiel escudeiro sempre. Sempre. Cheguei. Vamos lá. Casa é sua. Roda a vinheta. Agora que você já sabe que toda quinta-feira é dia de falarmos sobre beleza com o Dr. Calil, se ajeita aí no sofá porque eu tenho certeza que você tem uma série de dúvidas a respeito da harmonização facial. E eu digo por mim mesma que tenho muitas dúvidas. A Mari Verdam bateu um papo com ele. E olha, ela e ele, nesse bate-papo, nessa entrevista, vão esclarecer muitas perguntas que pairam sobre a nossa mente. Então, acompanhe. Harmonização facial. Eita assunto que gera muitas dúvidas para as pessoas que têm interesse em fazê-lo. Pensando nisso, nós fomos até as ruas para saber quais são essas dúvidas que impedem as pessoas de realizar o procedimento. E aqui comigo está o Dr. Calil César Marão, mais conhecido como o rei da harmonização facial, que responde todas elas. Dr. Boa tarde. Boa tarde. Preparado aí para responder todas as dúvidas dessa galera? Sempre. Então, bora começar aqui. Roda o primeiro vídeo. Doutor, eu quero tirar só essa olheira. O que eu faço? É, dona Marta está com um problema nas olheiras, doutor. E aí? Bom, as olheiras, elas têm diversas situações para serem analisadas. Então, nós temos as olheiras pigmentares, que são aquelas olheiras que são escuras, porém não profundas. Nós temos as profundas, porém claras. E nós temos aquelas que agregam os dois problemas, por assim dizer. Geralmente, a gente inicia com o preenchimento de ácido hialurônico, visto que ele vai tirar a profundidade, trazer uma hidratação da área e clarear um pouco por conta dessa hidratação. Posteriormente, às vezes se faz necessário o uso de massagens, muitas vezes de um peeling ou algum outro artifício, para que você consiga também, além de tirar essa profundidade, clarear. Uma situação muito importante que as pessoas esquecem de falar, é que previamente a qualquer preenchimento de olheira, é necessário fazer uma reestruturação do rosto. Porque senão, a chance de gerar bolsas com ácido hialurônico fica muito grande. Então, geralmente, primeiro reestruturação da face, posteriormente refinamento da olheira. Sendo que muitas vezes a gente não necessita nem refinar a olheira, porque só esse preenchimento de malar e zigomático já faz a olheira praticamente desaparecer. Tá aí, então, respondida a dúvida da dona Marta. Próximo vídeo. Doutor, o que eu faria para mim fazer o levantamento da minha sobrancelha? É, a Fernanda está querendo dar um trato ali nas sobrancelhas. Doutor, o que será que ela pode fazer? Nós temos muitos artifícios, mas geralmente a gente usa toxina botulínica. Por quê? É o mais rápido, menos custoso. Então, o paciente, geralmente, ele tem condições muito fáceis de... O resultado é imediato? 15 dias. 15 dias o efeito acontece e a gente pode fazer uma reparação muscular através da toxina. O que seria isso? Após a aplicação frequente, a aplicação sequencial por um ou dois anos, a cada quatro meses, mais ou menos, a sobrancelha fica definitivamente no lugar que você quer. Então, a gente modifica a posição da sobrancelha. A posição central, que geralmente a pessoa levanta muito centro, ela traz um ar de dó, que a gente fala. Então, quando a gente consegue arquear, isso traz uma imponência, uma sensualidade muito maior, tanto para o homem quanto para a mulher. Sem aquela preocupação de ficar malévola, de levantar lá em cima. Não, é de maneira natural e muito bonita, diga-se de passagem. Além de abrir o olhar, né? Olha, gente, já gostei dessa, hein? Próximo vídeo, por favor. Doutor, a harmonização facial, ela é um procedimento só ou consiste em várias coisas? Bom, a Monice está com a mesma pergunta da nossa primeira entrevista aqui. São vários procedimentos, doutor. Muitas pessoas me perguntam, Calil, o que é a harmonização? Ou muitas vezes a pergunta que a gente mais recebe é, quanto custa uma harmonização? É verdade. Isso varia muito, por quê? Tem pessoas que só vão precisar de um botox e já está resolvido. Tem pessoas que precisam, às vezes, dar uma empinadinha no nariz, aumentar um pouquinho os lábios, projetar um pouquinho o queixo, levantar a sobrancelha, aumentar a bochecha, aí já é outra situação. Então, a gente analisa a pessoa, vê o que ela necessita para que fique harmônico, para que fique belo e, a partir daí, a gente faz um planejamento de tratamento para esse paciente específico. Então, a sua harmonização é diferente da harmonização dele, é diferente da harmonização dela. Cada pessoa precisa de uma análise completa para ver o que se encaixa no perfil. E existe uma necessidade de uma análise corporal também. Aquele rosto combina com aquele corpo? Combina com o perfil de trabalho? Combina com o perfil psicológico da pessoa? Então, não é uma análise simples. Não é simplesmente, ah, eu vou colocar uma boca. Não. Eu preciso fazer uma análise completa, com uma anamnese completa dessa pessoa, para que ela tenha o melhor tratamento possível. E isso traga frutos para ela, não somente da beleza, mas social, no trabalho, na família, entre outras diversas situações que nós encontramos. Essa que é uma diferença de análise de perfil para uma harmonização simples. Então, vamos agora para o último pedido, última dúvida aí. Roda aí. Doutor, eu gostaria de tirar essas marcas de expressão. O que o senhor indica? Marcas de expressão são o grande pedido aí da mulherada, né, doutor? Sim. Olha, sobre marca de expressão, nós temos diversas. Onde movimenta o corpo tem marca de expressão. Mão, dorso dos dedos, musculatura do sorriso. Então, a pessoa sorri, marca o bigodinho chinês e é completamente normal. Porém, às vezes se aprofunda demais essa marca. E aí, a gente precisa fazer alguns tratamentos. Assim como as marcas da testa. Calha Lacrimal, que é uma marca que muitas vezes as pessoas não percebem. É um risco que traça aqui do olho para baixo, junto com a olheira, que é um segundo risco. A marquinha da marionete. Todas essas marcas, elas têm que ser trabalhadas principalmente com o preenchimento com ácido hialurônico, que vai hidratar, volumizar e tratar a pele e a região profunda da pele. E, em muitos dos casos, temos que utilizar também a toxina botulínica. Para relaxar aquela musculatura que forma ruga. Por exemplo, na testa. Uma testa muito forte é uma testa que com certeza terá rugas. Então, nós precisamos trabalhar essa testa e enfraquecer a tal ponto que ela não possua mais essas rugas. E há uma terceira possibilidade, que são os bioestimuladores. Como, por exemplo, o PLLA. Como marca comercial, que talvez as pessoas conheçam, esculpa ou eleva a algumas marcas comerciais no mercado. E aí, a gente vai trabalhar o colágeno, que essa pele, às vezes, ela está com falta de colágeno. Aí, nem o ácido hialurônico e nem o botox vão ajudar. Tem que ser o PLLA. Ou, se não, até mesmo os fios de bioestimulação. Os fios de PDO, que eles vão gerar uma bioestimulação. E tem o fio de PDO espiculado também, que é o fio de tração. Então, são as possibilidades maiores que a gente tem. Fora isso, tem muitas outras coisas, como ultrassom microfocado, jato de plasma, radiofrequência. A gama é enorme. E aí, a gente vai analisar o paciente para ver. Poxa, qual que é o ideal para aquele paciente? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tá certo, então, doutor Calil. Bom, e lembra da promoção da harmonização? O sorteio é agora, R$ 500,00 para você. E adivinha quem vai levar esse R$ 500,00 de desconto em qualquer procedimento de harmonização? É quem? A Rosane Chacra Ferreira dos Santos. Rosane Chacra Ferreira dos Santos. Lá do Jardim Maristela, você acaba de ganhar R$ 500,00. Gente, acabou meu tempo. Tchau, até amanhã. Propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos...